Preciso revelá-lo ao mundo Todos desprezarão e liberarão-se Você será o sacrifício vivo desse conhecimento profano Enfocando a morte, a vida Falamos pelos mortos E os mortos não têm misericórdia Mutumbach Salve a força dos nossos ancestrais Salve o diabo e nada mais Aqui quem vos fala é Márcio Smalek Vamos dar continuidade falando um pouquinho sobre Tempana Sobre Xô Principalmente sobre Xô Sobre a espiritualidade em geral Quem pode Enganar O morto Será que existe alguém Ninguém que pode enganar os espíritos Pode enganar Aquele que é morto Mas que está mais vivo do que os vivos Ninguém pode enganar O espírito Ninguém pode passar a perna O espírito Pois o espírito está À frente Exô Exô Está aqui Exô está lá Exô está em todo lugar Ninguém pode enganar Exô Ninguém pode achar Exô Que pode passar a perna Exô Existe pessoas Muito boas E sabem manipular Muito bem Situações Manipular outras pessoas Em seu benefício próprio Mas ai desse Que pensa que pode manipular Exô Ninguém pode manipular Exô Exô Também tem os seus Desejos Suas vontades Próprias Exô Não é porque A pessoa Deve imaginar Porque Exô Ou qualquer ser Que não vive Que não está mais Vivo Aqui nesse Nesse plano Dos encarnados Que se engana Que eles não tem Vontades Desejos próprios Porque tem A cada encruzilhada Que passamos A cada ponto de força Existe Um ser espiritual Melhor dizendo Um Exô Uma pombogira Um Exô Mulher Que toma conta Daquele lugar Que ali é o seu domínio Por detrás De muitos objetivos De muitos De muitos De muitas coisas Na verdade Que a gente Que a gente vê Que a gente observa Que acontece Existe uma força espiritual Por detrás Por detrás de um sacerdote De um zelador Que toma conta De um terreiro De um templo Existe um verdadeiro dono Existe aquele Que é o chefe Daquele domínio E que governa Com seus súbitos E que tem propósitos A serem cumpridos Muitas pessoas Muitas pessoas Vai até um trem Um templo Até um terreiro E muitos até Ficam na frente De Exô Se põe na frente De Exô E acha que pode Enganar Exô E acha Que pode Esconder O seu lado Obscuro Exô Nada e ninguém Pode se esconder Exô Muito se engano Muito se engano Muito se engano E a grande lição é Seja honesto consigo mesmo Seja verdadeiro consigo mesmo Trilhe o caminho Correto Sincero Esqueça os atalhos Conquiste Conquiste Lute E adquira tudo Que é pra ser Seu por merecimento Honre seus ancestrais E entenda Que os mortos Estão mais vivos Do que aqueles Do que aqueles Que se acham Que estão vivos Salve Exô Salve Exô E vive Exô Salve o enviado Um forte Leal abraço A todos os inscritos A todos que acompanham Aqui o canal Breve Teremos Muitos conteúdos Lembrando que Vocês podem Ficar à vontade Pra deixar aqui Na descrição Alguma dúvida Algo que vocês Gostariam de ter Um esclarecimento Não sou o dono Da verdade Mas caminhamos Sempre com o pé no chão Honrando De verdade E de coração Os nossos ancestrais No meio de De tanta enganação De tanto Teatro Tantas coisas Sem sentido Mantemos a postura Firme E lucidando Ao invés de De fazer uma bagunça Estamos aqui Pra agregar Sempre Laru Exu Exu Emojubá Exu está aqui Exu está lá Exu está em todo lugar Exu Kobakobá Exu Momosibá Exu 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 Obrigado.